Tem umas pessoas comentando sobre o tutorial de Chaves no último vídeo que eu postei. No caso, é o vídeo que eu faço nesse desenho aqui. Nele primeiro se faz um M, depois um E. O que eu tô fazendo na minha vida? Um dois Ws e um S. E agora você tem que ligar um no outro, dessa forma aqui. Preferi o método do Chaves do que o meu, confesso.